O que acontece com a Anissa após o Omni-Man descobrir o que ela fez com o Mark? Logo após ela abusar do Mark, a Eve tem a terra. Mark conhece a filha e quando ele sai do quarto, a Anissa aparece falando que sente falta dele. Em outra ocasião, o Mark estava conversando com o Nolan e a Anissa aparece falando que é bom encontrar ele assim. Só que dessa vez o Mark perde a paciência e vai pra cima dela e a Anissa até gosta disso. O Nolan pergunta se existe algo que ele precisa saber, já que não foi a primeira vez que ele presenciou o Mark agindo assim com a Anissa. Com o tempo o Mark conta pra Eve. Ocorrem umas coisas e o Mark vai 5 anos pro futuro. Quando ele está conversando com o pai, ele escuta a Eve atacando a Anissa. O Mark para a Eve, mas a Eve fala que não pode deixar na boa depois do que a Anissa fez com o Mark. O Omni-Man escutando isso pega a Anissa pelo pescoço, porém o Mark fala que ela não fez nada com ele. Em uma conversa com o Mark, o Nolan percebe o que aconteceu. Ele abraça o filho e diz que aquela Anissa não existe mais. A Anissa até formou uma família nos últimos 5 anos.